Oi, galerinha! Joia! E hoje vamos jogar Fall Guys! Já começou, Titi! E já começou, galerinha! Esse jogo é muito divertido, né, Maria Clara? Ah, pessoal, equilibra! Pessoal, equilibra! Equilibra, pessoal! O pessoal tem que equilibrar, Titi! Tem que equilibrar! Galerinha, esse jogo é muito divertido! Eu caí, eu caí, Titi! Tem vários obstáculos que a gente tem que passar e a gente não pode ser os últimos a chegar no final do obstáculo, né, Maria Clara? Galerinha, eu sou uma unicórnio donuts! Eu sou uma unicórnio donutizada porque eu tenho... Isso, isso! Vai, vai, pula! Pula! E vai, pula de novo! Eu sou um lobo, Maria Clara! Eu sou um lobo, eu sou um lobo! É, você é um lobo! Cadê você, Maria Clara? Nossa, Maria Clara tá lá atrás! Eu tô aqui com o papagalho, parece! Não! Eu tô caí! Vá! Galerinha, olha! Tem que equilibrar esse! É muito divertido! Tem que equilibrar, tem que equilibrar! Eu tô com o papagalho, tô com o papagalho! Eu consegui! Pula! Eu não consegui! Pula! Pra lá! Classificado! Titi conseguiu, galerinha! Ai, eu vou ser classificada, será? Eu já vou falar pra galerinha, eu já vou falar pra galerinha! Galerinha, hashtag MC Divertida! Se você tá torcendo pra MC Divertida, hashtag Titi! Se você tá torcendo pro Titi, galerinha! Isso mesmo, galerinha! Isso! Tá muito divertido, galerinha! Achei a Maria Clara! Ai, meu Deus, que medo, que medo! Sobe, sobe, sobe! Isso, Maria Clara! Não, volta, volta, volta um pouco! Não vai muito, não! Isso! Pula, pula! Eu caí! Agora caiu, galerinha! Eu caí, galerinha! Eu caí! Meu Deus! É muito divertido! Vai, Maria Clara, você tem chance ainda! Você tem chance! Eu tenho! Vai pro meio, volta! Isso, pula, pula no azul, pula no azul! Agora volta, volta! Isso, isso, isso! Pula no roxo! Pula, pula! Boa, Maria Clara! Já pula, pula, pula! Eliminado! Fui eliminada, galerinha! Pouco, galerinha! Olha a Maria Clara do meu lado! Galerinha, a Maria Clara do meu lado aqui! É, ela! É, ela caiu! Ela caiu! Agora é o Titi, então, galerinha! Quero ver muita torcida! Muito hashtag Titi nos comentários! Porque eu tô muito animado! É a próxima fase, galerinha! Será que o Titi vai conseguir ganhar? Pela primeira vez? Eu não sei, galerinha! Agora vamos assistir o Titi! Olha que começou, começou, começou! Tem que fazer o quê? Tem que manter! Eu não posso cair! Tem que procurar! Tem que procurar! Ai, meu Deus do céu! Pra onde eu vou? Pra onde eu... Empurra! Tem que empurrar eles! Tem que... Ai, vai, vai, vai! Aqui, 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 um lobinho! Com cara de lobo! E com um negócio... Pula! E com uma roupa verde e um chote de coração! Galerinha, vamos mais essa aqui com o Fall Guys! Essa aqui, galerinha, é muito parecida com o Crazy Run! A gente tem que acertar a porta correta, galerinha! Aqui, 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 eu tô acertando todas! Nossa, você tá lá na frente, galerinha! Olha a Maria Clara! É, eu! Eu errei com a porta! Errei! Nossa, na direita, na direita! Aí, vai aí, meu Deus do céu! Foi um horror! Corre, galerinha! Corre, corre! Cadê a Maria Clara? Corre, Maria Clara, para não! É, porque eu parei! Eu caí, eu caí, eu caí! Ai! Meu Deus do céu! Eu não tô conseguindo passar! Passei! Passei! Nossa, tem duas? Passei! Ai, me jogaram pra fora! Me jogaram pra fora! Eu vou perder! Não, galerinha! Não! Não! Não, não! Eu tô quase lá, eu tô quase lá, eu tô quase lá! Vai, Maria Clara, vai, Maria Clara, vai! Vai, garota, vai, garota, vai, garota! Vai! Eu te perdi! Você passou? Eu fui eliminada! No finalzinho! Ah, Maria! Eu não te fui ali! Tá, do Maria Clara, eu e você! Galerinha, então vamos mais um jogo de fã! Eu quero ver, galerinha! Hashtag Titi, pra quem tá torcendo pro Titi! Hashtag me se divertindo, pra quem tá torcendo pra Maria Clara! Ah! Esse aqui, peraí! Ah, eu tô conseguindo, eu tô indo bem, eu tô indo bem! Eu tô indo mal! Muito mal, calma aí! Eu tô indo bem, eu tô indo bem! Foi! Até que eu tô melhorando! O Titi tá indo bem! Ai, a bola! Também tô! Maria Clara, sabe o que eu lembrei dessas bolas? Ah! Lembra aquele que a gente jogou, que descia maçã, descia banana? Ah! Ai, eu errei, eu errei, eu errei! Eu lembro demais, galerinha! Ah, era o escape da escola, galerinha! That's cool! Pra quem não assistiu o escape da escola, corre lá, ó! Vem pra cá, vem pra cá! Vem pra cá, vem pra cá! Vamos, vamos, vamos! Vem pra cá! Agora! Pra cá! Agora pra cá! Não! A bala me atropelou! Pra cá! Corre, corre, corre! Não, pra cá não! Socorro! A bala me atropelou! Vem pra cá não! Pra cá também não! Socorro! Pra cá também não! Meu Jesus! Ai, eu caí, eu caí! Meu Jesus! Fecha! Ufa! 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 Vai, vai, vai! Vamos, galerinha! Vamos! Ai, essas pessoas estão passando aqui! Eliminada! Fui eliminada! Eu caí, Titi! Meu Deus do céu, galerinha! A varia que ela foi eliminada, o Titi também já foi eliminado de primeira! O Titi não passou da segunda fase, galerinha! Vamos lá! Muito hashtag Titi! Pra eu conseguir passar dessa segunda fase, Maria Clara! Galerinha, então vamos pro segundo mapa com o Titi! Hashtag Titi! E vamos lá, galerinha! Vamos lá! Eu já tô procurando aqui o Titi! Pronto, achei um lobinho! Achei um lobinho! Eu tô bem, eu tô bem, Maria Clara! Vai, Titi! O nome desse é Salve-se quem puder! Salve-se quem... Nossa Senhora! Vamos, vamos! Pessoal! 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 Paciência, pessoal! Olha, eu sou o primeiro! Eu sou o primeiro! Eu sou o primeiro! Vamos! Vai, galerinha! Vamos com o Titi! O Titi tá aí primeiro! Ah, Titi! Esse é Salve-se quem puder, eu já fui! Passei! Esse é Salve-se quem puder, eu já fui! Só que eu não fui tão boa! Ai, meu Deus do céu! Tá escorregadinho! Vamos, vamos, vamos! Ah! O Titi conseguiu! Jesus! Meu Deus, galerinha! Galerinha, então vamos pra mais esse mapa! E se vocês tão gostando, galerinha, não esqueça! Deixa o like e o comentário, né, Maria Clara? Isso! Olha, olha! Meu Deus do céu! Tá descendo tudo! Eu caí, eu caí! Eu não consegui, Maria Clara! Eu caí! Olha quem tá na minha frente! Tem um monte de lobinho, Maria Clara! Sim! Vai, 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 vai! Olha, galerinha, tem melancia, tem blueberry, tem tudo, galerinha, tem tudo! Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Ah, Titi! Titi, é da vitória! Tem eu, galerinha! Meu Deus, eu nunca cheguei tão longe, eu tô tão feliz, Maria Clara! Galerinha, agora é o round final, hashtag Titi, pra quem tá torcendo pro Titi ser campeão! Vamos lá, galerinha! Como é que eu pulei? Pulei! Meu Deus, o que que é isso? Vai cair? Titi perdeu, Maria Clara, meu Deus! O que que foi eliminado? Você foi eliminado! O que que aconteceu, meu Deus do céu? Então, vamos lá, galerinha! Mais um jogo super legal e começamos! Nossa, isso aqui foi o que eu joguinho agora, que é Maria Clara? Nossa, é muita gente! Eu vou cair! Não cair, não cair! Cadê você? Eu tô aqui embaixo, eu cair! Você tá aí embaixo? Vê se aqui eu cheguei em primeiro, Maria Clara! Eu fui o primeiro a chegar, eu não tô em primeiro dessa vez! Socorro! Alguém me ajuda! Muita gente, galerinha! Meu Deus do céu! Ai, eu tomei! Olha, eu tô perto do abacaxi, galerinha! Abacaxi, papagaio, tucano... Sim, unicórnio! 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 E um unicórnio de tudo quanto é tipo! Tem unicórnio... Como é que fala? Unicórnio... É... Donetizado! É, unicórnio donetizado! Yes, yes, yes! Eu consegui, Maria Clara! Cadê você? Eu consigo, eu consigo, eu consigo! Vai, falta pouco, falta pouco! Uuuh! Uuuuh! Tem um finalzinho! Tem um finalzinho eliminado! Então vamos lá, galerinha! Vamos pra mais essa fase! Essa aqui é de memorizar, hoje a gente não lembra! Nossa, eu não memorizei! Cereja, melancia... Cereja... Meu Deus do céu... Cereja, cereja... Cereja, acho que é o meu! O meu é cereja? É cereja! Acertei, galerinha! Acertei, acertei, ó! Uva, banana, maçã... Uva... Deixa eu te ajudar... Uva, banana... Maçã... O seu é uva! Maçã! Ah, o do lado, esse! Acertei, acertei, acertei! É esse, é esse, galerinha! Uuuuh! Caiu, caiu! Caiu, o que eu te devia? Não empurra! Ó, laranja... Cereja... Laranja, cereja... Banana, melancia... Banana, laranja... Cereja... Cereja... Melancia... Melancia... Eu esqueci! Cereja, o da frente! Esse? Esse? É, vai nesse! Acertei! Obrigado, Maria Clara! Meu Deus! Eu até sou boa de memória, Titi! Caso não fiquei! Caso... O Titi erra, Maria Clara! Eu confesso que eu não sabia onde tava a cereja! Eu já tava perdidaço! Eu tava meio perdido! Galerinha, então mais uma fase! Essa aqui é de corrida! A gente tem que saber qual que é o piso, ó! Então aqui vamos deixar eles na frente que eles vão descobrir pra gente qual é o piso, ó! O importante, galerinha, não é ser o primeiro! O importante é... Ai, não me empurra! O importante é chegar lá na frente e classificar! Porque se eu cair aqui, galerinha, eu já perdi! Não tem como ganhar! Ai, não me empurra, não me empurra! Ai, não tem um monte de... Ai, eu caí! Galerinha, eu caí! Eu caí! Eu caí! Eu caí! Meu Deus! Não pode cair! Ixi, Titi! Acho que você perdeu! Eu caí! Eu fui eliminado, galerinha! Eu fui eliminado! Galerinha, então o jogo foi esse! Foi Fall Guys! Foi muito divertido! Eu adorei! E você, Maria Clara? Eu também adorei! Eu adorei! Foi mesmo! O meu unicórnio danassado! E o seu lobo! O meu lobo! O meu lobo! É isso aí, galerinha! E a minha unicórnio! Se vocês também gostaram... Então é isso, galerinha! Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seus comentários! Se inscreve no canal! E o que mais, Maria Clara? Deixe bastante like! Ative o sininho dos vídeos com vocês! Para não perder nenhum vídeo! É isso mesmo, né galerinha? Então vamos despedir de todo mundo, Maria Clara? Sim! Beijo, beijo! Tchau, tchau!